Aplausos Agradecer ao presidente Luiz pelo esforço ao Pedro que nos acompanhou É uma tarde de muita felicidade ao meu retorno Onde eu nunca quis sair, mas infelizmente por algumas situações Nos faz seguir outros caminhos Mas Deus nos preparou mais essa tarde especial de volta E como hoje podendo falar para todos os santistas aqui Com aquilo que eu falei para o Pedro Pessoalmente todos esses dias de negociações Dizer que eu continuo o mesmo Elano O meu trabalho e minha dedicação vai continuar sempre como foi A minha preparação Acabei de falar com o Neymar agora e acabei de falar para ele O que for do lado positivo que eu puder ajudar pode contar comigo a qualquer hora E assim será com toda a equipe, com o treinador Com a comissão técnica, com o nosso presidente Com os torcedores Então eu diria que é uma tarde uma das mais especiais como outras que eu passei na minha vida Mas é um momento único Porque o que eu estou sentindo é alegria de poder voltar para casa E você me dar a oportunidade de voltar para um lugar onde eu sonhei estar novamente E hoje eu estou aqui vestindo novamente essa camisa E eu não tenho muita coisa o que falar Eu estou com muita vontade de jogar e entrar logo dentro da Vila Belmiro Para ver esses torcedores que estão aí na verdade Obrigado, agradeço novamente, feliz por estar vendo vocês também Que isso São sete anos longe de tudo isso Podendo retornar E eu não tenho muita coisa o que falar Eu estou muito emocionado E espero que Tudo aquilo que eu fiz Em quatro anos que eu vivi aqui E desses três anos de contrato Eu faço ainda muito mais Só tenho a agradecer a todos E obrigado por todo o carinho das pessoas que passam Pelo Twitter, por mensagem, por e-mail, por tudo isso E eu agradeço a vocês também Que em todos os momentos da minha vida Dificilmente eu fui criticado por todas as situações que aconteceram Lógico que cada um tem a sua opinião Mas eu respeito vocês como eu respeito todos os seres humanos Obrigado por tudo, presidente Obrigado O que mudou não tem jeito é a idade, né, cara? Hoje eu estou com 29 Mas fisicamente e mentalmente O mesmo garoto A mesma vontade de vencer De continuar vencendo E aprender com esses garotos que estão aí Apesar de ser garoto São pessoas de responsabilidade Que já tem títulos pelo Santos Só se juntar a um grupo de jogadores Apesar de novos Mas com experiências Para conquistar ainda mais E eu quero fazer parte disso E estou aqui para ajudar Independente de qual seja o trabalho Pequeno ou grande Eu estou junto Partindo do princípio, né? Como eu disse O primeiro objetivo É o Campeonato Paulista A Libertadores vem depois O meu primeiro objetivo no momento É me apresentar Me preparar Para o Campeonato Paulista Consequentemente Teremos outros campeonatos Consequentemente A Libertadores também faz parte E lógico que esse A Libertadores é um sonho nosso Jogadores e da torcida E também da gente chegar A um título mundial E esse sim é o objetivo Mas primeiramente A preparação será importante Para o Campeonato Paulista Consequentemente Nós chegaremos Até a Libertadores Eu posso dizer Que eu tenho certeza Que essa garotada Apesar de jovem Dá conta do recado Independente de qual for a situação É lógico Que eu vou procurar Passar aquilo que eu aprendi Que eu aprendi Dentro da seleção E dentro do Santos Também Quando eu era jovem E acompanhei com outros jogadores Eu vou procurar Passar isso para eles Mas tenho certeza Que eu vou aprender Muito com eles também Eu acho que isso vai ser Uma troca muito importante Para o time E quando se trata De uma Libertadores Isso é extremamente importante Porque você tem que Ter jogadores como eles Jogadores Que descontraem Dentro do campo Jogadores que gostam De jogar futebol E jogadores que possam Pensar um pouco mais Para ajudá-los Esse encaixe será Muito importante Não para mim Nem para outros jogadores Será importante para o Santos Isso é o principal objetivo De todos nós Elano Aqui no meio Você O ano passado Aqui no meio Aqui Você O ano passado Você também bateu na trave Para vir para o Santos Foi tratado aqui na Baixada Como a cereja do bolo Que poderia chegar aí Para reforçar o elenco do Peixe E não aconteceu Passou um ano Você chegou O que aconteceu Que naquele ano Não deu certo E nesse ano As coisas se encaminharam Muito bem Para que você voltasse Não, acho que diria Não consigo te dizer O que deu é certo E o que não deu O que deveria ter acontecido Para acontecer O que Com a certeza nós temos Não era para vir Por isso não deu certo Nesse momento foi uma coisa Muito rápida Como o próprio Pedro falou Foi ambas as partes Cederam coisas Importantíssimas Para o negócio sair Fiquei muito feliz Com a atitude do Galatasaray Da parte do Santos Foi muito importante E da minha parte Então acho que Para um negócio sair Para ser feliz Para todos serem felizes Todos aqueles que Está como nós estamos Sentindo hoje Feliz Todos têm que ceder um pouco Eu acho que isso foi importante Eu acho que Acredito que todos os santistas Tanto o presidente Como os diretores Estão felizes Mas tenho certeza absoluta Que ninguém Ninguém hoje Está mais feliz que eu Acho que toda a adaptação Mesmo que Eu sendo brasileiro E ter jogado aqui Há algum tempo Eu acho que foi importante A negociação ter saído agora Porque eu tenho praticamente O primeiro jogo Pelo campeonato É 16 de janeiro Então acho que é um tempo Importante para que eu mesmo Não esteja em preparação agora Que o time vai entrar em férias Mas eu mesmo Estando aqui E vivendo isso Podendo sentir já O que eu posso fazer Em janeiro Para o Campeonato Paulista Isso será extremamente importante Isso pode ajudar E pode não afetar Tanto quanto poderia Mas eu acho que Sempre é uma adaptação Mas com a qualidade Dos meninos Que estão do meu lado Com certeza Só acompanhar o raciocínio deles Que será tudo bem Pô cara Falar de dois jogadores Como o Paulo Henrique E o Neymar É difícil você falar deles Porque a qualidade Já foi provada E hoje eles não são mais garotos Eles são garotos Pessoas, jogadores Que já foi provado Que tem condições De ser titular também Da seleção principal O Robinho sempre passou Daquele jeito deles Extrovertido A qualidade indiscutível Dos garotos E a oportunidade deles E a oportunidade deles Iam chegar Como chegou E eu tenho certeza Que eles vão ter muito sucesso No Santos Continuar tendo sucesso No Santos E na seleção também E eu podendo estar Trabalhando com eles Isso para mim É uma felicidade imensa Pode ter certeza Que eu também sou Um cara que vou estar Do lado deles Para qualquer coisa E como eu disse Eu vim ao Santos Não para trazer problema Eu vim para ajudar A solucionar os problemas Olha Como eu disse A adaptação Esse mês De negociação De eu estar Assim me adaptando Novamente Eu acredito Que não vai demorar Muito não Se junta aquilo Que eu volto A falar aquilo Que já repeti Já acabei de falar Agora há pouco A qualidade dos jogadores Que aqui estão É muito boa Cabe você Se adequar A aquilo que o treinador Está pedindo E o esquema Acho que não há muito tempo Não Campeonato Paulista No máximo Mas eu acho que Eu sou um jogador Que eu procuro sempre observar E eu venho acompanhando O time do Santos Há algum tempo Então quando você acompanha Uma equipe que você tem vontade De estar novamente Você começa a se imaginar Se eu estivesse lá Eu poderia estar ajudando assim Então hoje eu estou aqui Então eu já estou meio preparado E eu já vou me preparar ainda mais Para que a partir do momento Que eu esteja junto com o grupo Eu possa me adaptar logo No primeiro dia E procurar fazer aquilo Que eu sempre quis Que é jogar futebol Você só vai se adaptar E está 100% adaptado jogando E é isso que eu quero logo Se pudesse Eu estaria hoje Presidente Bom Eu tenho idade Peso E barba de Papai Noel Mas não sou Papai Noel Eu sou apenas um Presidente de um clube Rotulado Por um empresário Conhecido Na área do futebol Como um presidente torcedor Eu acho que ele foi modesto Eu sou um presidente torcedor Fanático Irreversível Apaixonado pelo Santos Penso 24 horas por dia No peixe E está sendo uma oportunidade Fantástica Hoje faz exatamente um ano Do dia da eleição Em que nós fomos escolhidos Para presidir o Santos Por dois anos Então estou exatamente Na metade Do meu projeto de vida Que é Dedicar dois anos Da minha vida ao Santos Eu não podia falar ainda Do Elano A gente ainda estava conversando Tinha que combinar Com os turcos Finalmente Para liberarem O craque de volta Para sua casa Então não dava Para falar nomes Como ainda não dá Para falar outros Mas o que eu queria Para a disputa da Libertadores Para disputar tudo No ano que vem Até o fim da nossa gestão E deixar o Santos preparado Para quem vier não suceder São nomes Que ainda estão Em cogitação Não dá para decliná-los Vocês conhecem A filosofia do Pedro Absolutamente Unânime no Santos A gente só pode anunciar Quando está fechado Está batido Para não criar Expectativas E frustrações Mas nós não estamos parados não Se são 2, 3, 4 ou 10 Serão os necessários E a gente está indo Atrás deles Elano Não sei o que vem Do Papai Noel Se o presidente me permite Mas dá para A gente já pode afirmar Que o Santos começa a temporada Com Elano Arouca Paulo Henrique Ganso Neymar E agora também Com o técnico Adilson Batista Não sei qual é o teu contato Com ele Mas que a gente Está acostumado a associar Um futebol alegre Gosto do futebol ofensivo O que Orna bem Com essa geração Com um time que gosta de jogar Para frente Queria te perguntar Então se você acha Que o Santos Começa a temporada Com a promessa De jogar o showball Mais bonito Mais alegre Assim do Brasil Nesse sentido E só uma dúvida Se a tua preparação Vai ser igual Dos outros jogadores Agora Você vai tirar férias Você veio de uma outra realidade Do campeonato europeu Se você se representa junto Ou se você vai ter Alguma preparação específica Se cuidar diferente Nesse tempo de férias De final de ano Olha Eu preparo Pela preparação Acho que Estou dependendo Do que for passado Para mim Estou disposto A me apresentar Se eu tiver que treinar Fico para treinar Se eu tiver que me preparar Junto com o grupo Vou me preparar Agora É difícil você falar De um trabalho Que tipo Eu estou chegando agora Que vai ser mais bonito Que vai ser qualquer tipo de coisa Eu acho que o mais bonito É o campeão Independente do que Do que vai acontecer No dentro do trabalho Junto com o treinador Fazendo aquilo que o treinador quer A gente vai se encaixando Para que o Santos Sempre saia vencedor Isso tenho certeza Que esse também é o pensamento Do Adilson Então a gente vai trabalhar Junto nesse caminho Se preparar Se dedicar Com certeza Com a qualidade dos jogadores As coisas vão acontecendo Como aconteceu na vida Dos jogadores Com os dois títulos Que eles ganharam com o Santos Foi assim Continuou Se dedicou Trabalhando Dentro do campo As coisas foram acontecendo Eu acho que não tem que ser diferente Tem que ser assim Se dedicar nos treinamentos E dentro do jogo Se concentrar Para fazer aquilo que está pedindo E consequentemente As vitórias vão acontecendo E com as vitórias acontecendo O mais importante Com certeza É fechar com o título Eleanor Aqui no fundo Sua esquerda Você que já atuou Num time com meninos E agora volta Para jogar também Num time repleto de garotos Que experiência daquela Que você teve Com os outros meninos da vila Você pode falar O lado bom De um time com meninos E o lado ruim Não, cara Você diria Se teria o lado ruim O lado ruim Você vê As pessoas Eles dificilmente Por serem jovens É difícil Quando você olha Uma pessoa Ele aja pelo lado Maldoso E você não vê isso Nos jogadores Principalmente Eu vi no time de 2002 Que eu acompanhei E vejo nesses jovens Que estão aqui Hoje no Santos Eles não fazem as coisas Com maldade Fazem Por eles serem assim Por espontaneidade Dá risada Brinca Onde for Onde estiver Perto de vocês Longe de vocês Perto do presidente Perto do treinador Então você percebe Que isso não é maldade Isso é brincadeira Eu diria que não tem Nada negativo Nesse ponto não Acho que tem muita coisa Positiva Porque quando você Tem dentro do time Essas verdades Mesmo nesses pequenos detalhes Eu acho que isso é extremamente importante Dentro do campo Elano Elano Aqui à esquerda Você faz parte de uma transação Em comum No futebol brasileiro Que é Um clube ir até Uma outra agremiação da Europa Pagar um valor Elevado E conseguir Contratar Geralmente o caminho é inverso E Para que o Santos conseguisse fazer isso O Santos fez Uma série de negociações Para conseguir os fundos E dentre elas Negociou recentemente Uma parte dos direitos Do Neymar Conseguiu Fundos necessários Para que você viesse É uma responsabilidade Como é que você encara Essa realidade É um peso a mais? Olha Acho que eu sempre Eu disse isso na Copa do Mundo Eu não posso encarar isso Como um peso Para mim Eu tenho que encarar isso Como uma tranquilidade Porque a confiança Que essas pessoas Através do presidente Estão me dando Por me trazer E está esse esforço De fundos De dinheiro Para me trazer Eu estou encarando isso Com tranquilidade Porque eu tenho que trabalhar Me dedicar Para fazer o melhor Dentro do campo Porque com as vitórias Tudo isso vai ser tranquilo Então eu não me encaro Isso com peso Eu me encaro com tranquilidade Eu sei que eu tenho capacidade Eles confiam em mim E eu sei do meu potencial Juntamente com o grupo Eu não posso fazer nada sozinho Mas eu acredito em mim Porque eu vejo Dentro do grupo do Santos Hoje Uma rapaziada De muita Muita união Muita força E é aqui que eu estou Hoje eu estou chegando Com muita felicidade Eu tenho certeza Que tudo vai dar certo Vamos trabalhar Se dedicar Com muita seriedade Como sempre fiz na minha vida E as coisas Nunca andou para trás Sempre para frente Ok pessoal Podemos encerrar Ok Agora ok E aí That's all!